Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade a linda oração de Davi. Acompanhe com bastante atenção essa oração. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, Com o varão sincero te mostras sincero, Com o puro te mostras puro, Mas com o perverso te mostra avesso. E o povo aflito livras, Mas teus olhos são contra os altivos, E tu os abaterás, Porque tu, Senhor, é a minha candeia, E o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, Pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, E a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam, Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é o rochedo, se não o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, E a minha força, E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, E me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para peleja, De maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, E pela tua brandura, Me viste a engrandecer. Então, Davi, Ele está orando a Deus em agradecimento por tudo. E o interessante é que no início aqui do vídeo, Nós vimos que Davi fala, Pela minha sinceridade, Pela minha justiça, Ou seja, Pela bondade, Pelas coisas boas que eu tenho feito, Davi, Ele não está dizendo que ele é um lixo, Davi, em momento nenhum, Ele está dizendo que ele é um verme, Em momento nenhum, Ele está dizendo que ele é pó, Barro, Que ele é a merda do mundo. Davi está sempre se colocando na posição que ele acha que tem diante de Deus. Eu sou sincero, Eu sou fiel, Eu sou justo, Eu sou guardador da tua palavra, Eu sou leitor da tua palavra, Eu sou um praticante. Davi está colocando diante de Deus aquilo que ele acha que ele tem feito para com Deus. E Deus está ouvindo Davi. Então, meu irmão, Para você receber de Deus, Misericórdias de Deus, Para você receber bênção de Deus, Não precisa você rastejar como cobra. Não precisa de você rastejar como verme no chão. Você tem que mudar o aspecto da sua oração. Você precisa mudar a forma de você falar com Deus. Se você se coloca como lixo, verme e tudo isso, Você está menosprezando a obra de Deus. O mesmo tempo que você fala que é filho de Deus, Que é criado pelas mãos de Deus e tal, Você, na mesma estante, na mesma oração, Você fala que é um lixo, que é um verme, que não presta, Que é um pó, é cinza, é barro. É tudo de ruim. Você já prestou atenção nisso? Você tem que se valorizar como filho de Deus. Você tem que dar valor a si mesmo. Davi dava valor a ele como filho de Deus, Como criatura de Deus. E é isso que você precisa fazer. Acompanhe o vídeo de amanhã, E você vai aprender mais sobre esta oração de Davi. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.